O meu tempo é mais dedicado ao orixá. Então é assim, eu tenho que me dividir em três, cara. Família, Família, Religião, e trabalho. Agora vamos voltar lá ao negócio do... Quando é encarna, que fala? Como que é? Não é encarna, né? Recebe? Ah, incorporação. Incorporação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu, assim, tipo, espírito, tipo, vê? Não no seu corpo, tipo, vê assim. Vocês já veem as coisas ou vocês não veem nada? Só sou dessa religião hoje porque eu vi. Mas você vê, meita porra. Porque você só vê no Zé. Eu vou confessar aqui, cara, o pessoal vai me bombardear depois. Mas vai lá. Eu vou falar. Eu não gostava. Você não gostava da religião? Não gostava, não admitia, eu criticava. Minha mãe frequentava uma determinada igreja que é muito famosa e que repudia muito, fala muito do povo espírita. E eu não gostava, cara. E eu, com seis anos de idade, eu tive minha primeira premonição, né? A minha irmã foi convidada a passear, a sair com o pessoal, né? Isso já era dez e pouco da noite. E eu olhei pra um quadro que estava na sala. E aquele quadro, por incrível que pareça, cara, começou a falar comigo, meu. Começou a falar comigo. Você já usava droga desde que ele renunciava à droga. E eu tinha seis anos de idade, cara. Entendeu? E eu não deixei minha irmã ir. Eu grudei nas pernas dela e comecei a chorar, chorar, espernear. Quero ir junto, você não vai, você não vai. Se você é fofo também e tal. E não deixei ela ir. Traduzindo, minha mãe não acabou não deixando ela ir, né? Ela é quatro anos, cinco anos mais velha que eu. Não deixou ela ir. E quando foi quatro horas da manhã, o telefone tocou. O carro que ela ia aí junto capotou e morreu todo mundo. Rolou. Nossa, dá uma arrepiada aqui o bagulho, hein? Entendeu? Então, assim, essa foi minha primeira premonição. Só que não dei atenção, por quê? Seis anos de idade, o que eu vou decidir por mim? Eu era uma criança, né? E, inclusive, eu morava do lado de um templo de Umbanda. Entendeu? E eu repudiava mesmo. Eu não gostava. Eu era muito, assim, crítico. Cara, mas nem lembro pra fazer com vocês, é real. Então, quando foi em 1999, a minha irmã foi levar uma roupa pra lavar numa determinada pessoa, né? E eu tava acompanhando ela. Fui lá, acompanhei ela e... Do nada, chegou uma senhora e falei, Nossa, essa mulher tá louca. Meu, que que é isso? Eu não, sabe? Eu não acreditava. E chegou uma senhora e falou um monte de coisa da minha vida. Isso em 99. Nove anos tinha. Entendeu? Não, eu nasci em 83, né? Então, eu já tava com 16 anos. Era adolescente. Então, o que que aconteceu? Eu já sabia o que que era o mundo, né? Eu já dava meus rolês, já tinha namorada, já... Já tinha... Já trabalhava também na época. Uma vivência. Já tinha uma vivência. E o que que aconteceu? Essa senhora chegou em mim e começou a falar coisas que ninguém sabia. Do nada. Do nada. E eu não sabia que minha irmã estava frequentando um centro espírita, um templo de Umbanda, não sabia. E quando eu me deparei com essa situação, ela falou assim, não, aqui é a casa de uma mãe de santo e... Eu faço parte e ela quer conversar comigo e eu vou conversar com ela. Você vai me acompanhar ou você vai ficar aqui na rua me esperando. E eu tava dentro do carro, na rua. E a pessoa que lavava roupa pra ela morava do outro lado desse templo, no outro lado da rua. E eu acabei entrando, cara, com medo, né? Um frio na barriga, né? Eu acabei entrando e lá essa mulher incorporou, né? De primeira você não ficou com medo, não? Incorporou com uma entidade lá, né? E essa entidade veio conversar comigo, né? E começou a falar um monte de coisa pra mim, até citou o nome. Se você te interromper um pouquinho, como que foi a incorporação? E o que que muda dela? Então, eu não vi ela incorporando, eu só... Quando eu entrei lá pra dentro... Mudou muita coisa. Quando eu entrei lá pra dentro, ela já tava, né? Entendi. Aí... Voz, essas coisas não mudam, mudam? Mudou, mudou completamente. A voz, o jeito, a forma de agir, né? Inclusive, ela era uma mulher que estava com uma entidade masculina, né? E essa entidade começou a conversar comigo, cara. E eu fazia algumas coisas erradas na época. Traduzindo. Eu não botei muita fé. Fui convidado pra participar de uma festa lá, né? Uma festividade. E não segui os conselhos dessa entidade. Essa entidade falou, ó, não vai nisso, assim, assim, assim. Como ela sabia, eu não sei. Porque vai dar... Não vai ficar legal. Vai dar ruim pra você. Vai dar merda. Tá bom. Eu fui. E deu merda? Deu merda. Tomei um tiro na perna. Ei, caralho. Ei, caralho. É bom o que ele faz também. Mas o que você fez pra tomar um tiro na perna também? Cara, é... Eu tava com uns amigos, né? Digamos assim, posso chamar de amigos. Eu tava envolvido, né? Com várias pessoas. E eu fui praticar um assalto. Imagina, uma pessoa de bem, que não precisa de nada. O pai sempre deu de tudo. Não do bom e do melhor. Não, não deu. Mas o suficiente. Mas o suficiente ali, como o papel de pai ele sempre fez. Nossa, amo meu pai. Pai, você vai me ver. Eu te amo, viu? E... O que que acontece? E eu... Por embalo mesmo, por bagunça, né? Molecão. E fui. E acabou que aconteceu isso, né? Tem até cicatriz, a marca, tudo e tal. Né? Aí eu botei fé. Um mês depois eu fui nessa festividade. Né? Aí eu meio que acreditava e não acreditava. Confiava, desconfiava. Pode ser uma coincidência. Sei lá, se minha irmã contou da minha vida pra ela. Né? Eu não sei. Não sei. E... E comecei a participar, né? Da... Da festividade lá. E, cara, eu tava sentado na assistência. No tempo de um bando bem humilde. Sabe? Mas muito bem recebido. Né? E eu comecei a passar mal, cara. Ficar vermelho, me dar um suador. E... Sabe? Como se fosse uma crise de ansiedade, assim. Uma coisa estranha, né? E eu comecei a passar mal, passar mal. Aí eu levantei do banco lá, da cadeira que eu tava sentado lá. Fui até fora, no quintal, assim. Eu lembro que tinha um tanquezinho bem... Bem pequeno. Lavei o rosto, assim. Lavei a cabeça, assim. Era mesmo o kifo, né? Aí eu comecei a melhorar. Acendi um cigarro, fumei um cigarro. Cara, você era muito assombrado com 16 anos. Aí, cara... Voltei pra dentro do... Cinco anos. Voltei pra dentro do templo. Aí eu sentei. Eu sentei. E fiquei lá assistindo. Tava melhor já. Já tava bem melhor. Melhorei bastante. O cigarrinho não faz, né? E começou o toque lá rolando, lá e tal. Daqui a pouco, pum. Pum o quê? Apaguei. O bagulho foi em você. Eu acordei e eu já tava com a mão toda suja, com o resto de charuto, aquele bafo, aquele cheiro de... cheiro de... cheiro de bebida, né? Porque as entidades, minha entidade fuma, bebe. Porra. E, cara, meu... Eu falei, agora eu acredito. Eu falei, agora... Você não lembra de nada, então? Nada. Nada, nada, nada. Se não fosse isso, eu não tava dentro da religião. Se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim, cara. Eu não sei se eu teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Caralho. Honesto. Entendeu? Então você nunca se viu... Não, eu não me via isso. Não me via. Até hoje. Por isso que eu falo, a gente não escolhe, cara. A gente somos escolhidos. Caralho, caralho, caralho. Eu quero saber o seguinte. Entendeu? Saber quando a entidade vem em você. Você dorme em qualquer parada? Até hoje. Você não consegue saber que tem algo dentro de você? Então, isso é uma pergunta muito legal, cara. Existe... 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 Existe três tipos de médium. Chamamos isso de mediunidade. Que recebe... Que recebe, é. Então, vamos lá. Existe o médium que ele é inconsciente. Existe o médium que é consciente. Existe o médium que é semiconsciente. Você é qual? Entendeu? Cara, eu tenho cinco entidades que pegam a minha cabeça. Cinco? Cinco entidades que pegam a minha cabeça. Calma aí, calma aí. Três delas... Três delas me apaga. Três entidades dessas me apaga mesmo. Caralho, meu. Me apaga. Eu... Você sabe o nome? Como se eu estivesse dormindo. Não, você não sabe nada. Sei, sei o nome. Sei o nome. Quer que eu fale? Lógico. Tá, acabou o Clube Iratã, que é... Que é o patrono da minha coroa, né? Fui iniciado nele porque... Calma aí, é tipo assim, iniciado nele, ele foi o primeiro que vem em você, é isso? Ele foi o primeiro a vir no meu corpo. Ah, tá. E também um Exu chamado Exu Sete Encruzilhadas. Isso aí é do mal, né, esse nome? É nada, cara. Ele convertido... No começo eu disse aí que o Caboclo Sete Encruzilhadas que fundou a Umbanda. Mas não podia dar um nomezinho melhor pra ele, não? Sim. Nomezinho no meio do mal, negócio? Cara, mas olha, eu vou falar pra você, cara. Cruz quer dizer o quê? Pra mim não falar merda, fala você aqui. Pode... E aí, meu amigo? Cruz. Tô entrevistando você agora. Não, mas Cruz significa... O perdão de Cris. É. Não é verdade? Eu acho que é. Não sei mais. É, ele se crucificou lá, se perdoou, né, todos nós. Na cruz, não foi? Foi. Então não é uma coisa ruim. Mas cruzilhada é... Não, não. É encruzilhada quer dizer que existe um encontro, existe os caminhos. Fala os outros nomes, fala os nomes. Entendeu? É, vai nos dão. Eu tô imaginando essa astâmia, a astâmia vai estar assim. Como que é o nome mesmo? Exu Sete Cruzilhadas. Exu Sete Cruzilhadas me incorpora em mim. É um louco. Então, mas ele é bacana, cara. Ele é legal. Me ajudou muito na minha vida. Você pode trocar uma ideia? Como que é essa parada aí? Tipo assim... Ele apaga, né? Você apaga. Cara, com ele eu converso hoje através do jogo de búzio. Converso através do jogo de búzio. Mas, por umas quatro vezes, eu já escutei ele falar no meu ouvido. Mesmo eu estando acordado. Nossa. Já tive sonhos, já tive visões, entendeu? Você já parou no tempo e ficou olhando assim pra uma coisa assim, tipo como se estivesse dormindo com o olho aberto? Já. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, né? Então, eu já tive... Maconha. É. Louco. Louco. Não brinca. É. Então, cara... E vou falar pro cê, Miró. Então, existe três entidades que me apagam. Qual os outros, Patricio? Qual os outros? Qual os outros? Qual os outros? Qual os outros? O meu caboclo, o meu Exu, né? E uma outra entidade minha, que muitos anos, não sei lá, não sei por qual motivo, desapareceu, que era um marinheiro que eu trabalhava há muitos anos, né? Um marinheiro? É, um marinheiro. A gente chama muito de marinheiro, mas é uma entidade que trabalha muito com a linhagem do mar, o povo do mar, né? Mas são títulos, nomes dados, segmentos, linhas de umbanda, né? Então, o que que acontece? Mas, eu trabalho com uma entidade chamada Baiano José dos Cocos, né? Um baiano, né? Teve vida na terra, né? Teve sua missão aqui interrompida com a morte e segue seu caminho, sua escala espiritual, praticando a caridade, né? Com ele eu já não apago, entendeu? Você fica onde? Eu fico olhando, eu vejo tudo, enxergo tudo, porém meio embaçado, a língua adormece, a nuca adormece, não consigo sentir os movimentos, não consigo manipular os movimentos. E como vai pra ele ir embora? Entendeu? Como que é? Ah, e existe também formas de pedir para que a entidade vá embora. Porque, tipo assim, ó, pensando na minha forma, se ele morreu, talvez não ele morreu. Existe atos pra isso. Aí ele vem pra terra usando o seu corpo, ele meio que não quer ir embora, né? Ou quer? Quer, lógico, lógico. Ele veio na missão de cumprir aquilo que há necessidade naquele momento. Mas nesse que você não dorme, nunca aconteceu de, por exemplo, você tá, é, começar a seguir um caminho ali que você não queria, não sei exatamente o que. Ele começar a ir pra fazer alguma coisa que, tipo assim, pô, não tô à vontade com isso. E você só tá assistindo. Não, não, não. É assim, isso daí se chama doutrina. Certo. Então, assim, a entidade, ela tem que ter ciência, que ela tem que fazer somente o que cabe a ela fazer, o que é permitido ela fazer. Senão ela não é uma entidade de luz. Aí que entra... Aí vem a coisa do mal. Aí que entra aquilo que nós conversamos. Não, mas agora eu quero falar... Vamos lá, vou dar um exemplo. Quero falar sobre a coisa do mal. Quero entender. Vamos lá. Eu convido vocês aí pra... Eu convido vocês pra ir... McDonald's o negócio? McDonald's. Uma baladinha. Vamos colocar num barzinho lá. Vamos lá. O escão, energético, né? Gin. De repente uma marola ou até mesmo uma coca, sei lá, não sei. Só o galho. Você vai ser uma cervejinha também, o Gorgon? Cara, ou só a cervejinha, né? No caso. Gente, eu não uso droga, tá, gente? Não tenho nada contra, mas... História, História. Del Valle de uva. Mas vamos lá. Aí você tá num lugar de corpo sujo, digamos assim. Você passou por vários lugares que já aconteceu várias coisas, várias energias, entendeu? O olho gordo, o mal-olhado, a inveja, a cobiça, o álcool, o cigarro, a droga. Você tá ali num ambiente que... Fala pra mim, que preparo tem ali de bênção? Que preparo tem ali pra poder fazer com que uma entidade venha em terra? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, o cara bebeu. O cara bebeu. O cara... Praticou o sexo. Uma das coisas também. Praticou o sexo. Tá ali de corpo sujo. Como uma entidade de luz. O nome já diz, entidade de luz. Ela é limpa. Ela vem ali pra cumprir as suas necessidades espirituais, pra alcançar uma escala lá em cima. Entendeu? No astral. E, de repente, pega eu de corpo sujo. Cara, esquisito. Meio estranho isso. Entendeu? Então, pra nós, sacerdotes, né? Baba-lorixás, ialorixás. Falando num todo. Tem que ter um preparo. Entendeu? Se defuma a casa, pra poder tirar os maus espíritos. As coisas ruins. As más energias daquele ambiente. Entendeu? Se toma um banho com ervas, com folhas sagradas. Entendeu? Que é rezado, é cantado, é feito ali um banho. A gente chamamos de hominheró. Pra poder limpar você. Existem bebidas que se tomam pra poder se limpar por dentro também. Entendeu? Pra aí, sim, você entrar num transe espiritual. Entendeu? Então, é meio que, tipo assim, o povo vai me perdoar. Mas você que bebeu, usou droga, incorporou, pra mim você tá mentindo. E pronto, acabou. Pode me chutar, pode me julgar da forma que quiser. Mas eu não acredito. Mas então não existe... Eu não acredito. Fora da religião, ou até dentro da religião, não sei. Não existe o mal incorporar? Cara... Eu não acredito. 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 Eu não acredito.